Ó, olha aqui ó, vem comer aqui na minha mão aqui ó, né, olha aqui ó, que coisa linda né, olha aqui o quanto que tem ó, olha aqueles aqui ó, que lindo lindo ó, a mãozinha dele em cima da minha mão ó, olha só, coisa fofa, coisa fofinha, vai o outro enxergando aqui ó. Aí fica com medo do cachorro, de vez em quando ele sobe rapidinho, mas olha, veja só, que gracinha nené, né, olha nené, aí fica olhando pra mim, ó o outro tá ali ó, lá vem o outro chegando, aí eles vão se aproximando ó, olha, olha, olha. Vou comer na minha mão, aí eles enxergando mais, olha o pequenininho tá ali ó, pequenininho ó, esse é o miudinho, o miudinho ali ó, olha o rabão. Ó, olha o louco, pegou da minha mão. Caramba. Não, não, não galinha. Fiat da puta. Me dá a banana. Galinha, roubo. Agora, vai desligar o celular. Arroz chegou, viu o carro, se assustou. Arroz chegou, viu o carro, se assustou.